Gente do céu, olha a cobertura desse corretivo, olha a potência desse corretivo. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse corretivo vegano e creat-free da Visela. É um corretivo que tá aí bem bombadinho na internet, um corretivo bem comentado, um corretivo bem avaliado e eu resolvi comprar esse corretivo pra eu testar, eu tava precisando de um corretivo na minha maquiagem que o meu corretivo tinha acabado e eu resolvi testar esse corretivo aqui da Visela e eu vim compartilhar com vocês aqui a minha experiência com esse produto. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no botão em inscrever-se e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos 2 mil inscritos, se Deus quiser. E deixa seu curtir aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, de resenha de produtos de maquiagem. E comenta aqui abaixo também o que você tá achando desse vídeo, comenta aqui abaixo se por acaso vocês já usaram esse corretivo da Visela, comenta aqui abaixo qual foi a sua experiência pra que a gente possa se ajudar e ajudar outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá conferir a resenha desse produto. Então como eu já falei pra vocês, né gente, eu tava procurando por um produto, por uma máscara, eu tava procurando por um corretivo muito bom, legal, com preço bacana, mas de uma qualidade boa também. O meu corretivo da Maybelline acabou, que era o corretivo que eu tava usando ultimamente, então eu tava procurando por um corretivo legal e que fosse um pouco mais barato que o da Maybelline, que o da Maybelline ele é um pouquinho caro, ele é um pouquinho mais caro assim. Já compartilhei com vocês que eu tinha comprado esse meu corretivo da Maybelline no Chile, quando a gente foi no Chile, tem vídeos aqui no canal, tá bom? Se pra cá vocês não assistiram, eu compartilhei os vlogs de quando a gente tava lá e eu comprei esse corretivo lá e ele veio rendendo, rendendo e agora acabou de ver, gente. Tava economizando, tava economizando, mas ele agora acabou. E aqui no Brasil, em qualquer lugar que você for comprar, na internet ou nas lojas físicas, é super caro, né? 70 reais, 80 reais esse corretivo. Aí eu tava procurando por um corretivo legal, de boa qualidade, que tivesse mais ou menos a mesma pegada da Maybelline e eu resolvi testar esse aqui da Vizela. Tava bem bombado, tá bem bombado aí na internet, tá bem avaliado também. Então eu resolvi comprar pra testar e comprei, cá estou, pra compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto. Faz uma semana que eu comprei, faz uma semana que eu tô usando e eu vim compartilhar com vocês o que que eu achei, como que ele se comportou na minha pele e tudo mais. Eu vou falar pra vocês o preço que eu paguei, tem a notinha aqui. Eu paguei nesse corretivo, deixa eu ver aqui na notinha... Paguei 26,99. Foi um preço bem bacana, um preço bem legal. Eu comprei na perfumaria, no Rouge Ramos, eu moro aqui em São Bernardo do Campo, no Rouge Ramos tem uma perfumaria e eu comprei lá e tava com um preço super bacana porque eu ia comprar esse corretivo na Beleza na Web e ele tava R$35,00. Então eu acabei economizando aí, né, comprei bem mais barato do que na Beleza na Web e não precisei pagar frete nem nada. Então, nas perfumarias tem bastante desse corretivo, bastante produtos dessa marca da Vizela que eu super gostei, já falo aqui no início, né, que eu super gostei do corretivo. A minha experiência com esse corretivo foi super boa, muito boa mesmo. Aí ele vem nessa embalagem toda fofinha, né, a embalagem... O que eu prestei atenção na Vizela é que eles investem bastante, né, no designer, na embalagem dos produtos dele, é bem fofinha a embalagem. Aí ele fala aqui que é um corretivo vegano e cruelty free, que é um corretivo que não é testado em animais e é vegano pra quem preza por esse... pra quem isso é um valor, né, pra mim não me importa muito se o produto é vegano ou não, mas pra quem se importa é um produto vegano e ele não tem parabéns. Também eu não me importo se tem parabéns, sabe? Eu não sou muito natureba, não, assim, com relação a produtos, a componente de produtos. Se o produto for bom e for legal na minha pele, eu tô usando. Mas pra quem preza por esses conceitos de cruelty free e vegano e sem parabéns, ele é livre. Ele tem essa proposta, a marca tem essa proposta de ter esses atributos, digamos assim. Aí aqui a marca promete, gente, ser um corretivo de alta cobertura. Ele é super power, a cobertura dele, pelo menos em mim, foi super cobertura, muita cobertura, alta cobertura mesmo, eu gostei bastante. Efeito mate, realmente, ele fica bem sequinho. E ele tem esse estilo velvet, ou seja, ele tem uma pegada meio aveludada, sabe? E realmente sim. Quando eu estiver mostrando pra vocês como que eu aplico, o antes e o depois, vocês vão ver que ele é um produto, é um corretivo que quando você vai aplicando, ele vai deslizando na pele, fica meio que aveludado mesmo. Então a marca promete, e essas três promessas aqui de ser alta cobertura, efeito mate e velvet e cumpre, tá? Cumpre muito. Aí aqui ele fala também sobre o aplicador, vou mostrar pra vocês o aplicador, como que é. É um aplicador bem legal, tem uma proposta bem legal. O aplicador grande e moderno desliza e absorve a quantidade certa do produto. Então acaba que meio que não desperdiçando produto, você acaba que não vai desperdiçar produto no pincel. Eles têm essa tecnologia, né? Eles prometem ser um pincel bem legal. Facilitando na hora de aplicar sobre as olheiras e iluminar o contorno. Aí aqui a marca tem uns gizelizinhos bem legais, bem fofinhos, ó, feito com muito carinho. Maquiar-se é um momento de conexão com o universo de possibilidades. É por isso que formulamos produtos da mais altíssima qualidade para te entregar uma experiência única e especial. Bora usar? Aplique uma pequena quantidade de corretivo líquido ao redor dos olhos e nas imperfeições da pele. Com leves batidinhas, espalhe o produto até obter o efeito desejado com... O efeito desejado ou espalhe com um pincel de sua preferência, que foi como eu fiz. Então eu vou mostrar pra vocês a seguir como que eu apliquei, né, no meu... Nas minhas olheiras, esse corretivo da Visela. Deixa eu mostrar pra vocês antes como que é, né, o produto. Olha, é uma embalagem bem fofinha, gente. Esse azulzinho Tiffany aqui bem bonito. Eu gostei super da embalagem. A minha cor que eu peguei foi a cor 5, 5, número 5. Então se você tem um tom de pele parecido com o meu, a minha pele é oliva, tá? Então se você tem uma pele parecida com a minha, essa é a minha numeração e ficou perfeito. Eu já fui na minha cabeça pra comprar o número 5 mesmo, porque eu tinha olhado algumas resinhas de algumas meninas e mais ou menos que eu tava nessa pegada do número 5 mesmo, mais ou menos era a altura, é o tom da minha olheira. E deu super certo, eu gostei super. Então essa é a minha numeração, o número 5. Aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele tem essa pegada assim, ó, de não... De não deixar produto no pincel, sabe? Pegar só o produto que vai usar mesmo. O produto fica só concentrado aqui, ó. Nessa partezinha do pincel parece que tem meio que um... Uma covinha, sabe? Meio que uma barriguinha. Uma pazinha que pega o produto, assim, e o produto fica só aqui. Muito legal, muito interessante. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha aplicação e tudo mais. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês a aplicação desse corretivo da Visela. É um corretivo vegano, como eu já falei e comentei com vocês no início do vídeo, né? Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês a aplicação desse corretivo nas minhas olheiras. Eu tô sem base, tô sem nada. Só tô com o meu rosto limpinho. Tá bem limpinho e hidratado. Mas não tem base, não tem primer, não tem nada. Vocês estão vendo as minhas olheiras, né, como elas são? Eu tenho umas olheiras... Eu não tenho umas olheiras tão profundos assim, mas eu tenho. Eu tenho umas olheiras aqui bem evidentes, assim, que me incomodam um pouquinho. Elas me incomodam um pouquinho, mas não é aquelas olheiras gritantes demais, sabe? Vou compartilhar com vocês a minha experiência desse corretivo da Visela nas minhas olheiras, tá? Vou abrir aqui o corretivo e vocês vão ver que ele... Vocês vão ouvir e ver que ele tem um barulhinho, sabe, ó? Ele sai sem sujar o pincel, sabe? Essa parte aqui não suja. Só onde precisa realmente tá o corretivo, que é o aplicador, que eu vou aplicar o corretivo, que sai corretivo. O resto do pincel, o resto do aplicador sai limpinho, ó. Ele tem aquele... acho que de empuxo, sabe? Como se fosse de seringa. Acho que mais ou menos isso pra não sujar o pincel. Isso é bem legal porque economiza produto, né? Então, muito legal. E o pincel é assim, gente. Ele tem uma voltinha, meio que uma profundidadezinha, sabe, no meio, pra pegar só o produto que eu vou usar mesmo. Bem legal esse aplicador da Visela. Eu vou aplicar aqui nessa minha olheira pra você... Vou aplicar só de um lado e depois eu vou fazer a comparação pra vocês verem como que ela cobre a minha olheira. Vamos lá. Só uma pegada de produto que eu pego, né, já é o suficiente pra cobrir toda a minha olheira. Saiu produto o suficiente pra cobrir. Já tá dando pra ver aí, né, gente? Eu nem espalhei direito, mas olha, ela é muito potente. Esse corretivo é muito potente. Eu, geralmente... Deixa eu pegar aqui um pincel e uma esponja. Deixa eu só pegar aqui, gente. Às vezes, gente, como eu tava falando, às vezes eu aplico o corretivo com esse pincel. Vocês já me viram em outros vídeos aplicando o corretivo com esse pincel. E às vezes eu aplico com a esponjinha. Hoje eu vou aplicar com o pincel e depois vou dar acabamento com a esponjinha. Por que que às vezes eu gosto de aplicar com o pincel? Porque às vezes se a minha olheira estiver bem, assim, gritante, sabe? Aí aplicar com o pincel, dar acabamento com o pincel, acaba que o pincel não tira um pouco da cobertura. Porque, geralmente, a esponjinha, ela suga um pouco do produto, né? E acaba tirando meio que um pouco da cobertura e deixando mais suave. O pincel, a cobertura fica mais power, sabe? Deu pra entender, mais ou menos, né? As aplicações. Então eu vou aplicar com o pincel e depois dar acabamento com a esponjinha. Aí eu vou dando batidinhas, assim, com o pincel. Esse pincel é o mesmo pincel que eu aplico base. Eu vou meio que arrastando, sabe, gente? Pra cá, ó. Se eu tivesse com base, ia meio que se misturar com a base, o corretivo. Ia se fundir com a minha base. Mas como eu tô sem base, eu vou arrastando, assim, pras extremidades do meu rosto pra ficar bem homogêneo. Ó como vai ficando. Eu vou deixar assim, pra vocês verem, né? Pra ver a diferença que é a minha olheira com esse corretivo e a minha olheira sem o corretivo. É muito, muito power essa cobertura, gente. Olha a diferença. Então, gente, olha a cobertura desse corretivo. Gente, eu amei. E quando eu vou aplicando, ele meio que vai deslizando na pele, sabe? Meio que vai se fundindo na pele. Não sei se dá pra perceber. Mas parece que é assim mesmo a minha pele, sabe? Ele tem um toque aveludado. É muito bom esse corretivo, gente. Eu amei demais. Olha isso aqui. Agora eu vou aplicar do outro lado. Pra eu dar acabamento na maquiagem e continuar o vídeo com vocês, né? Eu pego mais um pouco do produto. Às vezes, gente, eu tô usando também esse... Só usando só esse produto, sabe? Eu só uso só o corretivo. Eu... Como a gente tá usando máscara agora e... Eu confesso que eu nem usei esse corretivo ainda com base. Só usei ele assim, do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Porque como a gente tá usando máscara direto, então eu não acabei que nem... É... Usei ele com base. Porque não teve nenhum lugar pra eu sair, pra ir com ele. Aí eu vou aplicar aqui, ó. Nos pontos estratégicos onde eu sempre aplico esse corretivo, né? Quando eu tô usando no dia a dia. E ele dá super certo. Fica muito bom. Eu amei esse corretivo. Foi um super achado. Ele dá uma oxidada. Uma oxidada pro bem, sabe? Aquela oxidada boa. Aquela oxidada que adere ao tom da pele. Que se adapta ao tom da pele. Aí eu venho com o pincel. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu faço desse. E vou dando batidinhas. Gente, esse corretivo, ele dá uma leve ardência, sabe? Uma leve ardência mesmo. Mas é bem leve, bem suave no olho. Pra quem tem alergia, fica aí a informação e a dica. Mas é bem suave mesmo, sabe? Bem suave, bem suave. Eu vou espalhando assim. O mesmo que tava aqui no olho, eu vou espalhando. Pro resto do rosto. Agora sim, gente. Eu venho com a esponjinha. E vou dar batidinhas, assim. Não na olheira em si. Mas no meu... No resto do rosto, sabe? Pra ficar bem mais suave. Eu vou aplicar pó também, porque aí vai dar uma neutralizada. Porque tá um pouco claro, né? Na olheira fica muito bom. Perfeito na olheira. Mas no resto do rosto, eu acho que meio fica muito claro. Mas é só vir com o contorno e com o pozinho que dá uma equilibrada nesse tom e fica perfeito. O bom desse corretivo, gente, é que ele não craquela. Eu usei ele durante essa semana inteira e ele não craquelou. Então eu vou aplicar o pó pra dar uma selada a mais. Mas ele não craquela e isso é maravilhoso. Agora eu vou seguir aqui, gente, com a maquiagem. Daqui a pouquinho eu volto pra continuar o vídeo juntinho com vocês, tá bom? E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram do efeito que deu? Eu super amei, né? Como eu já falei pra vocês, só elogios e rasgações de seda pra esse corretivo da... Da Visela. É um corretivo muito legal. Ele... Na minha pele, ele dura... Ela não fala de promessas de duração, mas a minha pele dura praticamente o dia inteiro. Ele dura umas oito horas, seis, oito horas. Então é uma durabilidade muito boa. Uma durabilidade muito ok, assim. Muito legal mesmo. Então eu super amei esse produto. Super indico pelo preço dele e pela qualidade desse corretivo. Ele é muito bom mesmo. Então se você tá procurando por um corretivo que não craquela... E eu esqueci de falar esse ponto, né? Ele não craquela. Quando você... Depois que você aplica ou conforme o dia for passando, ele não craquela. Pelo menos em mim não craquelou. Apesar que eu hidrato a pele, né? Hidrato a área dos olhos antes de aplicar qualquer produto. E com esse produto não foi diferente. Eu sempre limpo meu rosto e hidrato. E faço uma preparação de pele antes de aplicar. Aí ele deu super certo, gente. Não craquelou. Um ponto muito positivo pra quem tem mais de 35 anos, né? Procurar por esses produtos que tem essa tecnologia que não craquela. Que se adapta à pele. Então, gente. Os aspectos gerais desse corretivo, né? A marca cumpre o que promete. Muito. Cumpre tudo o que promete. Tem uma durabilidade ok. Um preço super ok. Eu amei esse preço. Preço super justo. Um custo-benefício muito bom. A forma como que ele oxida, oxida pro bem. Aquela oxidada pro bem. Durabilidade ok, como eu já falei. Ele não promete ser a prova d'água, tá? Então, se por acaso você... Ele dá uma manchadinha, uma leve manchadinha. Se por acaso você lacrimejar. Teve alguns dias que eu acabei lacrimejando. Ele deu uma borradinha assim, sabe? Ele não é tão a prova d'água assim. Mas não é aquela manchada ruim, sabe? Você pode vir com um glicel ou com uma esponjinha e dar batidinhas que ela volta normal. Fica bem novamente, tá bom? Então, só elogios pra esse corretivo da Bisela. Muito bom. O custo-benefício dele é ótimo. É maravilhoso. Eu tô usando ele no inverno. Eu não sei como que ele vai se comportar no verão. Mas, agora no inverno ele super atendeu as minhas necessidades. E tudo aquilo que eu procuro em um corretivo ele cumpre. Então, fica aqui a minha experiência pra vocês desse corretivo da Bisela. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Comenta aqui abaixo a experiência de vocês. Se por acaso vocês já usaram esse produto. Tá bom? E eu ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.